Segundo o laudo técnico apresentado para o governo do município de Capivari de Baixo em função de problemas na rede elétrica, a estrutura do pronto atendimento estaria comprometida. A defesa civil do município já lacrou o local onde dois médicos realizavam o atendimento à população. E como a gente já havia feito uma vistoria junto com o Bombeiros e o CompDEC, que eram todos os membros da defesa civil no mês de abril, e a gente constatou aqui que teria que trocar parte, ou quase toda a cobertura do telhado, do pronto atendimento 24 horas, e também do lado do corpo de bombeiro, algumas melhorias teriam que ser feitas na parte de entrada, a parte de segurança com extintores, placa de sinalização, mudança de alguns corredores com porta, essas coisas, tudo do lado do corpo de bombeiro, isso já no mês de abril. E a gente vinha tentando sanar esses problemas sem a interdição do 24 horas. E agora já com o laudo feito pela engenharia elétrica, a empresa que fez o laudo da parte elétrica do 24 horas, foi constatado nesse laudo que não tem mais nenhuma condição de trocar o 24 horas. Fizemos de um tudo para que pudéssemos continuar com 24 horas aberto, fazer um lado primeiro, para depois o outro, mas diante do laudo da engenharia que recebemos hoje, por volta de uma e meia, duas horas, compromete todo o pronto atendimento, nem condições de manter nada de material aqui dentro, porque o risco de incêndio é muito grande, pela incapacidade dos fios e da fiação, e por uma série de outros fatores que estão dentro do laudo, fotografados, foi levado até a promotoria, foi chamado corpo de bombeiro, defesa civil, e não houve outro jeito senão interditar, porque a nossa função é salvar vidas e não colocá-las em risco. As obras para a readequação do prédio, que também abrigava a Secretaria de Saúde do município, devem demorar alguns meses. Nesse período, a intenção é de que a população seja atendida nas unidades de estratégia de saúde da família, nos bairros, e para os casos de atendimentos emergenciais, o paciente deve acionar o corpo de bombeiros. Daqui a quatro meses, nós vamos estar entregando um pronto atendimento 24 horas, de qualidade, com funcionamento 100%, e que possa realmente atender a população com segurança.